A justiça do Amazonas determinou a interdição do regime semiaberto do Compage, que fica ao lado do regime fechado na BR-174. Foi por onde teria entrado a arma para o massacre no ano passado. A decisão foi assinada por 10 juízes. Eles analisaram um pedido feito pela própria Secretaria de Administração Penitenciária em janeiro do ano passado. Logo depois do massacre de 56 detentos. Há uma dominação de certa facção do crime aí fora que utiliza esses cidadãos privados de liberdade, que já estão em semi-liberdade, para executar missões fora e dentro da cadeia. A Secretaria de Administração Penitenciária tem um prazo de 45 dias para desocupar o regime semiaberto do Compage. Com isso, 585 detentos devem deixar a prisão e vão ser monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas. Nós queremos restabelecer o controle de um sistema que estava confuso e deixando todos inseguros. Restabelecer esse controle vai nos dar, com certeza, muito maior segurança. Os presos vão poder sair durante o dia, mas terão de dormir em casa. Essas pessoas não são colocadas em liberdade e vão estar soltas a partir desse momento. Muito pelo contrário, a presença do Estado, a partir dessa decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, é que elas vão estar sob um controle ainda maior. A decisão também faz uma série de exigências, entre elas, a aquisição de 5 mil novas tornozeleiras para monitoramento de todos os detentos do regime semiaberto. E um plano emergencial, que deve ser apresentado em até um ano, para ampliar e melhorar o regime fechado do Compage. Não dá para continuar com ele do jeito que está. Nós temos que retomar o controle. Eu não consigo aceitar a ideia de que o Estado não possa controlar o sistema carcerário. O governo determinou o cumprimento imediato da decisão. Nós precisamos primeiro trabalhar a parte de avaliar a conduta do interno. Eu acho que dentro de 20 ou 25 dias nós já estejamos colocando aí a primeira relação de pessoas à disposição das várias execuções penais, para que nós possamos monitorá-los, instalar os equipamentos e pôr em liberdade. A justiça considera o semiaberto uma escola para criminosos que está superlotada. Deveria ter 138 detentos e costuma receber até 600. Além disso, não há controle de entrada e saída dos presos. No massacre do ano passado, as investigações apontaram que as armas usadas entraram pelo semiaberto. Agora o futebol. Ontem no Mangueirão, o Manaus ficou no 1x1 com o Remo pela Copa Verde. O resultado garantiu vaga para o time amazonense nas quartas de final da competição. Quem conta para a gente como foi a partida é o repórter Fred Rocha. Os gols foram marcados no segundo tempo. Wander abriu o placar para o Manaus. A equipe rimista empatou com o Mimica. O time amazonense teve ainda o lateral esquerdo Negeba expulso. O destaque do jogo foi o goleiro Milton, do Gavião do Norte, que pegou um pênalti no primeiro tempo e fez defesas difíceis. O Manaus podia perder por até um gol de diferença, porque na primeira partida aqui em Manaus, na Arena da Amazônia, venceu o jogo por 2x0. Agora a equipe está nas quartas de final da Copa Verde e enfrenta o vencedor do confronto entre Rio Branco do Acre e São Raimundo de Roraima. Vale ressaltar que o campeão da Copa Verde tem vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem. Fred Rocha para o Jornal e Tempo. Obrigada, Fred. E Barcelos foi por muito tempo a capital mundial do peixe ornamental, mas por causa da queda na qualidade da produção dos peixes na região, a exportação diminuiu e muito. E agora uma alternativa encontrada para mudar esse quadro é um projeto que defende a pesca sustentável no município. Barcos cortam o Rio Negro a todo momento. É sempre assim. As embarcações que passam pela orla do município vão em busca da maior fonte de renda de Barcelos, os peixes ornamentais. Do ano passado para esse ano, melhorou muito a pesca, né? O ano passado exportamos 3 milhões e meio de peixe ornamental hoje. Hoje chegamos a mais de 4. A atividade e as cores fortes dos peixes fizeram do Amazonas o maior exportador do mundo. Neon, bodó, lápis, acará e o cardinal, um dos mais procurados. A pesca começou nos anos 50, mas na década de 80, mais de 4 milhões de peixes eram exportados por ano. Desde então, esse número começou a cair. Em 2009, o Amazonas exportava 85% dos peixes ornamentais do Brasil. E mesmo com a queda, Barcelos ainda era responsável por 60% dessas exportações. Dona Maria lembra bem dos tempos de fartura. Ela trabalhou durante anos com a pesca e a produção de peixes ornamentais. E precisou abandonar a atividade devido à baixa procura. Agora, ultimamente, eles compram por pouco amazonado. O pescador trabalha muito, ele se sacrifica muito. E ele é muito pouco recompensado. Porque é sacrificado a pescaria do cardinal, do peixe ornamental. O problema é que o mercado internacional passou a exigir uma qualidade maior dos peixes importados. Sem falar no aumento da produção de outros estados. Tudo isso fez Barcelos perder mercado. Depois de 2008, começou a ter uma queda devido à crise e várias outras atividades que existem fora do país. Como também crianças partindo para um outro tipo de hobby. O hobby, normalmente, no exterior, eram aquários, animais de estimação. E, proveniente da tecnologia, foi deixado de lado também. Além disso, temos outros países reproduzindo nossos peixes. Em 2016, foram exportadas mais de 3 milhões e meio de espécies. Isso gerou uma renda de 1 milhão e meio de reais. Cerca de 300 pessoas no município dependem da atividade. Então é por isso que é interessante fazer esses acordos na região. Para que, de forma sustentável, a gente consiga fazer regras de uso, fazer zoneamentos para cada atividade. E, é claro, ter a distribuição de renda igualitária para todos os atores. O desafio agora é mudar o cenário e aumentar os negócios. A Secretaria de Produção Rural quer fazer um ordenamento pesqueiro em toda a região do Rio Negro. A ideia é melhorar a qualidade dos peixes para o mercado internacional e conscientizar os ribeirinhos no manejo adequado das espécies. A expectativa é que, nos próximos anos, Barcelos volte ao topo das cidades que mais exportam peixes ornamentais. O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Uma ótima noite para você!